Fala galera, pra você que não tá entendendo nada, aqui do lado vai tá uma playlist, se você não tá na playlist vai tá uma playlist de várias pessoas que estão participando de um concurso aqui na Academia do Baterista é essa música aí da Tropicália, todos me mandaram vídeos e o melhor, o que você mais gostar você vai dar o like o que tiver mais curtidas até o dia 3 de janeiro de 2020 vai ganhar um prato da Crash Symbols pra você participar de novos concursos, pra você participar de aulas gratuitas de sorteio vai tá rolando o link aqui abaixo do meu grupo do Telegram, entra lá que é muito legal e a gente vai se falar por lá beleza? Então o vídeo que você gostar, se você não gostar desse, assiste os outros, vai tá rolando uma playlist aqui do lado são mais ou menos uns 12 a 13 pessoas participando e você vai curtir o que você mais gostar beleza? Um abraço e vamos nessa! e vamos nessa! O que é isso? 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 O que é isso?